Pabarrando o meu dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. O dia, 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 o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?